Primeiro, boa noite. Parabéns pelo título do Ceará. O que esse título representou para o Ceará? Você que está há tanto tempo no clube. Rapaz, nós já ganhamos vários títulos pelo Ceará, mas esse título teve uma repercussão muito grande, mostrando que o Ceará está no caminho certo. Todo o trabalho feito pela direção está dando resultado dentro de um planejamento bem feito. E eu tenho certeza que não só agora, nesse campeonato regional, mas também no brasileiro nós vamos ter o mesmo sucesso na Copa Brasil. Falando nos próximos campeonatos, o Ceará tem um ano bastante movimentado pela frente, além da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro Sul-Americana. Você que esteve com esse grupo, aonde é que o Ceará pode chegar? Rapaz, o céu é o limite. Eu tenho certeza que esse grupo vai conseguir trazer para o futebol cearense tudo aquilo que o futebol cearense merece. Queria só que você deixasse agora um recado para o pessoal, para a torcida alvineira, que gosta tanto de ti. Mas eu acho que nós temos que agradecer a torcida alvineira, não só eu, como o Mancini, como todos os jogadores, porque ela tem nos carregado no colo o tempo todo. Isso é muito importante para nós, essa motivação. Muito obrigado, Dimas.